Fala galera, aqui é o Diego Araújo e eu tô vindo aqui nesse vídeo de hoje trazer pra vocês uma sequência muito especial e é uma sequência da inspiração. Então, se você tá em busca de inspiração, seja pra tá criando um negócio próprio, seja pra tá desenvolvendo algum trabalho, essa sequência é pra você, é essa sequência que você precisa se concentrar. Então, nesse momento, eu quero que você pense nessa situação que você está buscando mais inspiração. Respira fundo, seta essa intenção e vamos pra sequência. Preparado? 8, 9, 1, 4, 9, 8, 3, 1, 4, respira fundo, continua, 7, 1, 9. Mais uma vez, seta intenção, respira fundo e 8, 9, 1, 4, 9, 8, 3, 1, 4, respira fundo, 7, 1, 9, inspiração ativada. Então, se você tá em busca de mais inspiração, seja em qualquer área da sua vida, essa sequência é pra você. E lembrando, se você gostou desse vídeo ou acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha agora. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau!